Por que o jovem e o nosso idoso têm de forma alarmante desistido do dom mais especial que Deus nos deu? O que eles esperam e têm encontrado neste mundo ainda de provas e expiações? Qual é a melhor forma de auxiliá-los para que não desistam da vida? Olha, ela traz uma verdade muito importante, que é um fenômeno recente. Nós estamos vendo que as pessoas estão tendo uma certa presença mais expressiva dos suicídios provocados em pessoas adultas, idosas. Nós tínhamos antes uma presença mais efetiva, havia um certo perfil muito voltado para a juventude. E o que aconteceu mais recentemente é que houve um escorregamento disso para uma idade mais recente, para a adolescência, e os idosos passaram a ter uma presença bastante expressiva na questão do suicídio. E aí essa questão dos idosos se prende a dois fatores. Um fator é porque ampliou o número de idosos, então automaticamente tem uma maior quantidade de pessoas dentro da estrutura etária, que tem idades mais elevadas, então há uma predominância maior desse fenômeno nas pessoas mais velhas. Então isso acaba acontecendo. No caso dos jovens e dos idosos, há um fenômeno que é comum aos dois, a visão de que a vida é somente matéria. Então nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade em que a desconstrução dos valores espirituais está sendo muito forte. Você vê as pessoas tentando, de todas as formas, desconstruir os aspectos espirituais, o valor da vida voltada para as coisas do espírito. É lógico que tem muitas pessoas hoje voltadas para uma espiritualidade, para a busca de uma coisa mais elevada, mas é visível na nossa sociedade atual uma tentativa insistente de desconstruir os valores que dizem respeito às crenças. E esse processo rouba das pessoas a fé, empurra as pessoas para viver no mundo dentro de uma perspectiva onde o que pode se esperar? Então eu estou um idoso e eu não sei da vida após a morte, eu não tenho convicção de que eu vou viver para sempre? Eu posso, porque eu desconheço a espiritualidade, porque a minha fé ficou ameaçada, então eu posso, em função disso, desenvolver o pensamento de que a vida possa ter perdido o sentido. Então qual é a raiz aí dentro? A falta de fé. A fragilidade do homem em não conseguir compreender que ele é uma criatura imortal. E nós temos, no lado da juventude, três fatores que se juntam, que é a falta de fé. A segunda é uma vida sem muitas perspectivas, porque eles estão cheios de tédio. As pessoas hoje dizem assim, não sei, não sei para que eu vivo, não sei qual é o sentido. Não tenho o sentido das coisas. Então essa, digamos assim, saciedade que a vida nos ofereceu, ela acaba produzindo no indivíduo o desinteresse pelas questões que dizem respeito à vida. Eu estou farto de tudo, tenho tudo. Então eu acabo não tendo desafios. E o terceiro fator chama-se ociosidade, desinteresse pela dor do semelhante. O encastelamento da criatura na sua própria dor, o desinteresse pelo que se passa em seu derredor, e o efetivo comprometimento da criatura com o mundo em que vive, é o terceiro fator. Isso eu não estou tirando da minha cabeça, isso é a resposta 943 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta qual é a causa do desinteresse pela vida, do surgimento do suicídio. E os Espíritos respondem, são três, a ociosidade, a saciedade e a falta de fé. A falta de fé, ela também atinge os mais velhos que começam a não entender o propósito das coisas. E os mais jovens são acometidos pela ociosidade, pela saciedade e a falta de fé. E os mais jovens são acometidos.